Abertura 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 E quando errou a luz direta dos braços Tão girando, mas se acabou Fazendo a guerra, me ativou Tocando os nomes, não usarás Com toda a sua vida, o Senhor O instrumento em seu final A mesma vontade não vai dar Não tem ninguém, nem nem ser delas Só gente embora para ir hoje Hoje é o país, não vou lá Hoje está por dentro de nós Estão com uma mesão